Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E nesse mês, esse mês querido de dezembro, em que a gente comemora o Natal de Jesus, toda a cristandade comemora o Natal de Jesus, a gente está aproveitando para fazer um abraço entre Jesus e a mediunidade. E temos esse livro, que é a Mediunidade com Jesus, que a gente tem falada do Espírito Carlos, através do Roberto Lúcio de Souza. E estamos na lição 5, cujo título é No Esclarecimento Mediúnico. E ele aproveita uma fala de Jesus, anotada em Mateus, capítulo 18, versículo 18. Capítulo 18, versículo 18, em que Jesus fala assim. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligarde na terra será ligado no céu. E aí, ele continua a trazer para todos nós essa grande orientação. Essa grande orientação em termos de ligação. Ligação. E aí, ele fala assim. A presença do Cristo demarcou na história da humanidade um novo momento de aprendizado. Queridos, vamos lembrar disto. É Jesus o inaugurador dessa era nova. Essa nova era. Nós saímos daquela primitividade. E há autores que dizem que a vinda de Jesus, com a vinda de Jesus, o planeta sai do estado de mundo primitivo para mundo de expiações e de provas. Quer dizer, é uma mudança. É uma nova era. Não é só o antes e depois de Cristo, não. É uma nova era do pensamento humano. É uma nova era de possibilidades. É uma nova referência para todos nós. Então, é, vamos dizer assim, o pulo salto de qualidade. Porque, na verdade, Jesus veio trazer essa lei do amor. Jesus veio trazer essa ideia da vida futura. Ele veio nos trazer essa consolação verdadeira que está estruturada em verdades fundamentais. E aí, ele vai colocando assim. Até aquele instante, as criaturas gritavam pela presença da divindade e esperavam que as respostas celestes caíssem sobre as suas cabeças, como no episódio do Maná no Deserto. O episódio do Maná no Deserto é um episódio contado no Pentateuco Mosaico, da lei mosaica de Moisés, em que eles estavam no deserto com fome. E aí, aquele espírito que conduzia falou que eles não temessem. E daqui a pouco começa a cair um pão do céu. Bem, esse pão do céu tem várias interpretações. Pode ser o alimento através do pão mesmo, do Maná, algo que eles comeram como se fosse féculas. E isso alimentou. Isso podendo ocorrer pelo fenômeno de transporte. O vento, né? Trazendo o transporte natural. O transporte mediúnico também. Porque a gente sabe que Moisés era um excelente médio de efeitos físicos. E ele não estava sozinho. Havia outros patriarcas, outros companheiros ligados à oração. Ligados a Deus junto com eles. E isso tendo alimento, né? Mas assim, a expressão, quando a gente usa esse Maná, o Maná no deserto, é aquilo que vem sem que se faça esforço algum. E na verdade, muitos de nós procuramos na doutrina, em Jesus, na mediunidade, o episódio do menor esforço. Os espíritos vão fazer pra mim ou por mim. E a gente acaba escapulindo de forma assim, até, eu não posso nem qualificar isso, mas de uma forma incoerente. De uma forma inconsequente. De uma forma irrelevante. Da lei de Deus, que é a lei do trabalho. Podemos pedir? Podemos. É lícito pedir? Claro que é lícito pedir. Jesus falou que é lícito pedir. Mas, vamos pedir orientação, sobretudo, para que a gente dê um direcionamento em nossas vidas. E a gente sabe que o melhor caminho sempre é o do trabalho, né? O trabalho externo e o trabalho interno. Como é bom trabalhar com alegria. Como é bom a gente cumprir as tarefas, sabendo que eu estou dentro da lei de Deus. Isso dá um gosto muito grande. E isso é a grande festa. A ponto de Jesus falar pra nós. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que interessante. Essa lei do trabalho se fazendo em nós e em torno de nós. Então, ele vem, né, continuando, assim, o mestre conclamou a todos para as suas responsabilidades e afirmou que é chegado o reino de Deus entre os homens. Esclareceu que a cada um compete o papel de construtor desse reino, que se materializará através do sentimento de todos os espíritos. Então, Jesus, em momento algum, ele despreza o esforço de equipe. E muitas vezes, a gente, inadvertidamente, a gente parte para expediências individuais que são excludentes. Quando, na verdade, Jesus é o mestre da inclusão. Então, esse reino de Deus é chegado? É chegado sim, já é chegado. Por quê? Porque Deus é amor. A lei de Deus, gente, ela existe em todo o universo. Então, no nosso planeta, a lei de Deus está ocorrendo. Mas como é que essa lei vai se materializar? Através das nossas atitudes. Através do nosso pensamento. Através dos nossos sentimentos. Através das nossas palavras. Através da nossa vontade. Percebemos. Então, nós é que ofereceremos o material para a vivência efetiva e afetiva desse reino de Deus. E é por isso que Jesus nasceu, né? Ele mesmo veio para nos ensinar como construir. Ele mesmo veio para nos lembrar de fazer ao outro aquilo que queirás que o outro vos faça. Ele mesmo veio para nos dar esse padrão de comportamento, né? E aí continua o Espírito Carlos, na lição 5 do livro Mediunidade com Jesus, quando ele fala no esclarecimento mediúnico. Ele fala aqui. Desde então, quer dizer, a partir do momento que Jesus veio inaugurar essa nova era, somos impedidos a este trabalho de estruturação. Não mais só esperar, mas realizar, ofertar e crescer em si mesmo. Eu achei isso lindo no trato mediúnico. Porque muitas vezes, como médiuns, a gente fica esperando que as coisas aconteçam. A gente fica esperando que os Espíritos realizam. Até em termos mesmo do desenvolvimento mediúnico, em função da chamada espontaneidade, a gente acha que aguardar espontaneamente é ficar de braços cruzados. E aí eu não trabalho a minha mente. Como é que eu posso trabalhar a minha mente? Através do estudo, colocando conteúdos nobres. Eu não trabalho o meu sentimento através de quê, gente? Através de perdão, abrandamento das emoções, né? Eu não trabalho nem o meu processo de comunicação. Eu acho que a casa espírita, quando me oferece trabalho, ela está me explorando, ela está querendo me prender. Quando, na verdade, a oferta de trabalho é a oportunidade de eu começar a aprender a me relacionar num outro círculo, com outras criaturas diferentes daquele círculo em que eu reencarnei, em que eu estou acostumada. Então, aí continua ele dizer, não só esperar, mas realizar, ofertar e crescer em si mesmo. E aí eu fico pensando, o que é o oferto? A doutrina nos dá tudo, né, gente? É um tudo, é um tudo. A gente, nesse período, nesse mês em que a gente pensa no Natal de Jesus, quanta emoção e quanta gratidão por esse evangelho, por essa doutrina que nos mantém de pé. Mas aí a gente pergunta assim, o que eu estou ofertando ao movimento espírita, à doutrina espírita, a casa espírita, à causa espírita? O que eu estou ofertando? Qual é o crescimento que eu estou me permitindo? É permissão mesmo. Ah, mas você falou que não é automático. Não é automático. Mas eu tenho que ver assim, esse conteúdo vale a pena, é como a dieta, gente. A gente tem a dieta lá, escritinha. Mas aí eu tenho que ver assim, eu estou seguindo essa dieta. E o evangelho é uma dieta moral, é o guia, é uma referência pra gente. Então eu estou aproveitando os postulados de Jesus para crescer? E para crescer não é para o outro, para crescer em mim mesmo? Eu tenho que começar a avaliar isso. E aí ele coloca, as palavras do Cristo citadas acima, e eu vou falar de novo a palavra, porque eu já falei tanto, né? Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. É o tema da lição, palavra de Jesus, anotadas em Mateus, capítulo 18, versículo 18. Então ele fala, as palavras do Cristo citadas acima, convidam-nos à reflexão, em especial, os trabalhadores designados para o esclarecimento. Então são os médios esclarecedores. Seja na reunião mediúnica de atendimento espiritual, serão também médios esclarecedores todos aqueles companheiros que trabalham nos cursos, que trabalham no atendimento fraterno, que trabalham na divulgação doutrinária. É a mesma tarefa de esclarecimento. É a mesma tarefa. E aí alguém fala, mas não tem nada a ver com mediunidade? Porque eu não sinto nada. Ué, eu sinto ar, mas eu respiro, né? Eu não vejo, eu não pego, mas eu respiro, né? Então, com certeza, é aquilo que Kardec fala e Leão Denis fala lindamente, dos médios inspirados. São aquelas pessoas que muitas vezes a gente até fala assim, fulano não sabe o que está falando, mas eu sei o que eu estou ouvindo. Aquela palavra que aparentemente sai do nada e que às vezes a gente vai até agradecer. Ela falou, muito obrigada. Olha, foi útil a beça. Foi direitinho para mim. E aí a pessoa fica olhando assim, com aquele jeitinho. Por quê? Ela mesmo não sabe da nossa problemática e nem quer saber, não é de interesse e tudo, mas naquele momento, graças à sua boa vontade, a sua disponibilidade, ela é um instrumento que a espiritualidade usa para quê? Para promover o bem, para promover a paz. E para isso, gente, a gente tem que estar muito atento, porque assim, do nada, só Deus, né? Então, os espíritos vão nos utilizar, vão. Mas a gente tem que ver que conteúdo eu estou oferecendo para ser mais útil. E aí ele coloca a palavra daquele que auxilia em nome de Jesus legitima-se na boa vontade e no sentimento nobre que o visita enquanto ocorre a tarefa. Então, ele falou duas coisas aqui. Olha só. O que vai legitimar a nossa palavra é o quê? A boa vontade e sentimento nobre. Então, não adianta ir para a tarefa aborrecida, né? Contrariado, porque nesse dia faltou alguém, aí me chamaram para substituir. Ah, meu Deus do céu, que coisa, hein? Por que que fulano faltou? Não adianta isso. É boa vontade. E a gente até brinca, né? Soldado no quartel quer trabalho. Então, trabalhador da série espírita, você está. Mas naquele momento, se faltou, se há uma necessidade e a tarefa precisa ser suprida, seremos nós mesmos. É claro que não faremos nem com o brilhantismo, nem com a beleza que faria o outro, que faria o que está escalado, né? O que está escalado, ele teve tempo para se preparar mais, para pesquisar mais, né? Tudo isso. Mas naquele momento, a hora da confiança. Eu tenho que confiar. Primeiro, no meu estudo, no estudo, regularmente, a doutrina espírita. E esse é o papel, né? Do divulgador, do trabalhador, estudar regularmente. Não é estudar só para falar. Regularmente, criar hábito de estudo. E outro ponto, confiar na assistência espiritual da casa que me acolhe. E é interessante que ele fala na manutenção deste sentimento enquanto ocorre a tarefa. Porque, muitas vezes, a gente se distrai, a gente conversa, a cabeça voa. Ocorre, tem intercorrência dentro da tarefa. Uma lembrança, uma interrupção, e a gente acaba caindo no tom vibratório. Vamos prestar atenção nisso, gente. Nisso. Cair no tom vibratório. Nesse momento mesmo em que a gente está, nessa preparação, alguns companheiros preparando a ceia, outros companheiros preparando a própria atividade na casa espírita, da doação, nesse novo momento, como é que vai ser a doação na casa, na instituição, tudo isso. a gente tem que estar muito atento para não perder o foco. Esse foco de Jesus, porque senão qualquer coisa tira o tom e a gente acaba fazendo um trabalho sublime de uma forma desajeitada. Mesmo o trabalho de receber alguém em casa ou de preparar sem um trabalho sublime, porque tudo isso acontece em função de quê? Do Natal de Jesus. Então, ter respeito à espiritualidade nesse momento. E aí ele continua. Por isso, o atendimento, o atendimento espiritual, reverte-se de importância maior, já que o esclarecedor é, naquele instante, o embaixador da mensagem da Boa Nova. Gente, se todo diretor de reunião mediúnica, todo dialogador parar para pensar nisto, como é que eu posso representar uma mensagem, representar um setor, se aquilo não tem sentido para mim? Vamos pensar. Então, é esse grande sentido que a gente está buscando ao longo do tempo. Eu vou representar Jesus, eu vou representar essa mensagem do Evangelho, quer dizer, a boa notícia, diante de companheiros que estão sofridos, muito sofridos. A gente, às vezes, fala mal, mas, na verdade, é o sofrido, é muita dor, muita dor que se disfarça de rebeldia, que se disfarça em transigência, em negação. quantos companheiros que surgem que estão desenganados, foram desiludidos pela própria expressão religiosa. A religião que foi apresentada para eles, e às vezes não é nem a religião que foi apresentada, as pessoas, os embaixadores que apresentaram a religião para eles, praticaram atos de crueldade, de indiferença. E isso fez com que eles não se revoltassem apenas com as pessoas, se revoltaram contra o próprio Jesus, contra o próprio Cristo e até contra Deus. Então, isso faz uma dor muito grande na alma. E aí, naquele momento, eu vou representar uma mensagem que ele tem uma visão totalmente distorcida. O esclarecedor, ele vai me representar. E aí, vem a questão, como é que vai ser apresentada? Na mesma embalagem? Do mesmo jeito? E às vezes o Espírito até vai falar, eu já sei disso, já estou cansado de ouvir isso ao longo da minha vida. Está cansado mesmo, gente. Já ouviu muitas vezes mesmo aquilo? Já não faz mais o mesmo sentido para ele. Mas aí, eu tenho que, é que pensar como é que eu represento, que aí ele vem mais um pouquinho. O que ele transmitir deverá estar em funcionância com a revelação de amor, justiça e verdade. E aí, nesse momento, a gente vai ver que não vale discussão, nem discussão mental, porque às vezes eu falo assim, meu querido irmão, mas na minha pressão, você está vendo? Que coisa, que dificuldade, que criatura rebelde, é isso. Que não dá para ver, porque a gente sabe, Jesus falou, se a gente possa falar sim, sim, não, não, falando da autenticidade. Então, eu tenho que falar, se eu estou falando do amor, da justiça e da verdade, o meu sentimento vai ter que acompanhar. E aí, muitas vezes, eu vou até ter que ver aquilo que alguns dialogadores falam, Senhor, isso só com muito amor, é um amor que eu não tenho, por favor, me supre disso. E aí, a expressão da humildade, ajudando o trabalho a se desenrolar melhor, agregando espíritos que já têm esse potencial de amor, de justiça e de verdade, necessários para aquele atendimento naquele momento, né? E aí ele diz, e os seus sentimentos que induzirão afetos e emoções aos outros, construirão laços entre essas criaturas, certo de que seremos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos, como nos lembrou o poeta Alhúris, né? É, Santê Zuperi fala, Será eternamente responsável por aquilo que cativa? Eu sei que tem gente pensando assim, ah, mas então, eu vou ter que carregar o espírito nas costas? Eu vou ter, não é nesse sentido dessa ligação material, mas é a ligação espiritual, a ligação moral, da mensagem. Por isso, gente, que quanto menos personalista for o doutrinador, melhor será a doutrinação. Porque personalista, ele vai pregar a si mesmo. E aí vamos lembrar de Paulo de Tarso, o que ele falou? Paulo de Tarso é um excelente doutrinador. E o que ele falou? Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu não prego a mim mesmo, eu prego ao Cristo Jesus. Esse cuidado a gente tem que ter. Porque se a gente carrega pra gente, e quantas vezes o Espírito fala assim, ah, eu vou ficar com você. Tanto com o médico dialogador, como muitas vezes até com o médico psicofônico de incorporação. O Espírito gosta tanto, sente tão bem que ele acha, né, que se continuar com a gente vai ficar muito bom. E o que a gente fala? Olha, meu irmão, com certeza a melhor alternativa é você ficar na casa espírita. Aqui, eu sou só um recepcionista. Os bons Espíritos, quem pode se atender com qualidade, estão aqui na casa espírita. fica por aqui. Fica por aqui. Porque eu também estou por aqui aprendendo, recebendo, sendo socorrido e me melhorando. É essa posição. porque a gente ainda não tem o gabarito, a estrutura moral para levar esse Espírito junto a nós, para nossas casas, para o nosso setor. A gente está tão em treinamento de reforma, de melhoria quanto eles. E aí, o Espírito Carlos encerra falando assim, ouçamos o clamor do irmão que sofre, na certeza de que o nosso papel não é só o de minorar-lhe a dor, mas também o de fazermos-nos introdutores do outro na escola do Evangelho e na estrada que levará todos nós ao reino de Deus, que é a paz e a felicidade eterna. Então, esse é o grande trabalho, na verdade, o grande estandarte desse médium, desse dialogador, como ele fala aqui, do esclarecedor na tarefa mediúnica, é introduzir naquele companheiro o quê? A matricular na escola do Evangelho. Doutor Herman, diretor, um dos diretores espirituais lá do Centro Espírita Leão Demi, certa feita, orientando os espíritos, os médios, esclarecedores, diretor de reunião mediúnica, ele falou assim, o grande trabalho não é converter o espírito, o grande trabalho é mostrar ao espírito que há uma possibilidade, uma forma diferenciada de ver o problema, em que ele sofrerá muito menos, em que ele poderá ser extremamente mais feliz. Então, olha que interessante, para isso, vocês têm que ouvir, aprender a ouvir, e devolver uma resposta de acordo com os padrões do Evangelho de Jesus, de acordo com os padrões da doutrina espírita, respeitando no companheiro a resposta positiva ou negativa. Olha a questão do respeito. Então, companheiros, que a gente possa pensar muito nisto neste dia. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.